Olá, fiel! Neste vídeo iremos falar do Clássico DEP. O jogo será neste domingo, às 18 horas. Será um duelo entre dois técnicos portugueses. Fique até o final deste vídeo. Hoje é guerra. Vamos, Corinthians, é vencer ou vencer. O Clássico será transmitido ao vivo pela TV Record de Palestão Play. Timão venceu os seus dois últimos jogos e quer manter o embalo para conquistar uma vaga nas quartas de final. O Palmeiras continua invito na competição. Videro Grupo B busca a vitória para encaminhar a classificação. O Clássico Derby é um dos maiores do Brasil e do mundo. Timão precisa muito vencer e de quebra. Bater um tabu do técnico Abel Ferreira, que nunca perdeu o Clássico. Hoje, além do Derby, temos também o confronto de técnicos portugueses. E o Mado Antônio Oliveira recém-contratado do outro já consagrado Abel Ferreira. Então, minha torcida, vamos juntos acompanhar o mais jogo da competição. Obrigado por assistir nosso canal. Inscreva-se para nos apoiar.